Preso no momento Não fujo desse olhar Falo com medo de errar Sou um peregrino Não sei bem caminhar Sei que o meu caminho é errar Ah, tu não me gostei do peito Errar não é defeito Para mim, eu faço de outro jeito Vou estar de trás agora Quero ver a vida Sem vastas conclusões Já vi o passado melhor Arte não me cura As marcas já gostam Já vi quem escolher ser pior Ah, tu não me gostei do peito Errar não é defeito Para mim, não faço de outro jeito Vou estar de trás agora Sei, vou te dizer Quando errar, vou lá estar Sei, vou te dizer Quando errar, vou lá estar Tu não me gostei do peito Errar não é defeito Errar não é defeito Para mim, não faço de outro jeito Vou estar de trás agora Agora é o fim Tu não me gostei do peito Tu não me gostei do peito Tu não me gostei do peito Errar não é defeito Para mim, não faço de outro jeito Voltar para trás agora É o fim Eu vou te dizer